Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás e Azen Bar. Realização Abrazel. Participe já. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Van Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. O TVC agora. Povo de Três Lagoas. Sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Ao vivo na sua TVC HD canal 13.1. Ao vivo na cultura FM 106.5. Bom dia Mari Verdam. Bom dia Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência. Olha só. Mais uma semana. Segunda-feira 2 de outubro. E vamos aos destaques do programa de hoje. Atletas dos 50 anos disputam os jogos da melhor idade. E vamos com os destaques da Ana Cristina Santos. Não? Vamos saber daqui a pouco a previsão de chuva. É para esse início de outubro. Daqui a pouco a Mari Verdam traz aí para a gente. Porque ontem teve um vendaval em Bataguaçu. Meu amigo. Foi assustador. Chega aqui. Olha o vendaval não. Mas tem previsão de chuva. Oh Mari Verdam. Então já já. Fica atento aí a essa previsão do tempo aí. Para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Quem chega com o seu destaque agora é o repórter Emerson William. Olá, bom dia Mari. Bom dia Israel. Bom dia para você que acompanha o TVC agora. Neste sábado ocorreu o dia D da campanha de vacinação antirrábica aqui em Três Lagoas. Nós percorremos vários pontos para mostrar para vocês a vacinação dos pets. Já já mais informações. Pois é. E olha, hoje é dia de TVC na rua. Motorista desobedecendo as leis de trânsito Israel Espíndola. Pois é, lá na Avenida Custódia Andréus. E quem chega? É o Alfredo Neto com o destaque do setor policial. Bom dia Alfredo. Olá Israel. Daqui a pouco iremos falar de um crime bárbaro aqui em Três Lagoas. Uma mulher de 27 anos que foi agredida pelo ex-companheiro e jogada em uma fogueira. A vítima teve 27% do corpo queimado e daqui a pouco iremos contar todos os detalhes dessa violência doméstica seguida de tentativa de feminicídio. Daqui a pouco Israel. Tá certo Alfredo. Muito obrigada, viu? Olha só, no feriado prolongado tem torneio solidário do Dia das Crianças. Pois é, Mari Verdana. Na semana que vem já é o feriadão. Já. Da semana do saco cheio. Pois é. Dia 11, Divisão do Estado. Dia 12, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Também Dia das Crianças. Quarta e quinta-feira. É mês de outubro, hein? Que coisa. Mês de outubro chegando. E ó, falta só isso aqui pra acabar o ano. Só. Piscou. Acabou. Você tá falando dessas datas... Só um cadinho. Só um cadinho. Só um cadinho. Você tá falando dessas datas aí que virão na semana que vem? Não podemos deixar de falar da sexta-feira 13 também, viu? Ô! Sexta-feira 13, pois é. Verdade, Maristana. E o que que acontece? Nada. É só uma simples sexta-feira, né? Não acontece nada. Nada. Nada, nada. É o que nós esperamos, né? Nada. Não tem a loira do carinho. Sim, eu espero, viu? É, não existe a loira do eucalipto, a noiva do banheiro, não tem. Nem as trombetas do apocalipse que você ouviu. Nada mais era que o botequim do seu Zé. Gente, ele nunca vai esquecer. Você pode participar conosco, Mari Verdana? Pode, claro. Deve participar com a gente no nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Olha, você pode participar, interagir aqui conosco, né? Muitas coisas, muitas informações aqui pra você. E tem prêmio. Tem? Tem. Conta pra gente. Não conta. Você vai lá no WhatsApp e vai descobrir sozinho que tem prêmio. Olha! E no facebook.com, jpnewsmsfacebook.com, cultura tvc, você também pode participar conosco. E, ó, comenta aí o bairro de onde é que você está nos acompanhando. Ou da cidade, ou do país. Enfim, venha fazer parte junto conosco. Venha fazer, né, um programa diferente nesta segunda-feira, 2 de outubro. Pois é, semana só tá começando. Mês iniciando aí. Se você tem projetos pra realizar esse mês, corre. Porque, ó, feriado, o mês encurta aí, né? Fica mais curto. Então, já fica aí atento. Já aproveita o começo do outubro. Eu estou aqui te olhando pra você falar pra nós onde é que você vai passar o seu feriado prolongado. Mas você sabe que eu ainda não sei? Eu estou na dúvida. São muitos convites assim, sabe? Mas eu acho que é aqui. É. Acredito que é aqui. Acredito. Aqui nessa câmera ou na câmera 1? Pode ser na 1 ou na 2. Pode ser na 3 também. Não sei. É, né? Sei. Você já deu gostado das suas férias. Sei. Eu sei que você vai passar. Ai, meu Deus. Enfim, meu Deus, em outubro. Outubro. Eu não sei você, mas setembro eu não vi. Eu vi um pouquinho, assim, um pouquinho. Eu não vi setembro. Quando o fulho dá por si, era primeiro dia. Era outubro. Então, pois é. Meu Deus, tá acelerado demais o tempo, gente. Que coisa, viu? Bom, daqui a pouco a gente vai conversando mais sobre isso aí. A previsão do tempo, notícias do setor policial, tem campanha de vacinação antirrábica, tem... Oportunidades. Oportunidades. Tem TVC na rua, enfim. Tem um monte de coisa aqui no TVC Agora. Que começou. Bora. TVC Agora. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimento, 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta, 13,5 litros, San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco, 46,5 litros, San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875 no Paranapungá. Anapungá e Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a Nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. E depois de um final de semana de calor, mas também de chuva, né, aqui em Três Lagoas, nós iniciamos a primeira semana de outubro ensolarada, com temperatura mínima de 25 graus e a máxima chega aos 34 graus. E olha só, ainda tem previsão de chuva para hoje, viu? Mas antes de falar sobre essa chuvinha, vamos dar um pulinho lá fora e saber como que ficou o tempo hoje pela manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, em alguns pontos da cidade, né, muitas nuvens no céu aqui de Três Lagoas. Outras áreas já estamos com o céu aberto aí, né, solzão trabalhando aqui. Imagens de um empê amarelo pelo nosso cinegrafista Max Silva. E essas são as imagens para você que acompanha, né, o TVC agora pela nossa live no Facebook e também pela TVC HD Canal 13.1. E olha, segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem possibilidade de chuva no final da tarde, no início da noite de hoje, aqui em Três Lagoas, em Brasilândia e também em Água Clara. Aquela chuva passageira, né, mas tem previsão aí. Então vamos saber como que fica as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui na nossa cidade e também nas demais cidades aqui da região leste. Três Lagoas com mínima de 22 e máxima de 37. Brasilândia acompanhando aí os termômetros, né, mínima de 22, máxima de 37 também. Água Clara, mínima por lá é 25, máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá, mínima de 22 e máxima de 35. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Inocência, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Então fica aí, né, as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades. Israel Espíngula. Constantemente a gente recebe aqui a nossa programação reclamações de falta de água e também de esgoto vazando pelas ruas da cidade. A repórter Ana Cristina Santos está com o gerente da Sanissu e traz mais informações para a gente sobre esses transtornos. Ana? Bom, e para a gente falar sobre essa questão das constantes faltas de água em Três Lagoas e também sobre a questão dos esgotos transbordando a céu aberto em Três Lagoas, eu converso agora com o gerente regional da Sanissu em Três Lagoas, o Adilson Bahia, que vai dar mais detalhes para a gente. Adilson, primeiro falando sobre essa questão da falta de água, por que que constantemente tem faltado água nos bairros? Boa tarde a toda a população de Três Lagoas. Ultimamente, nos últimos dez dias, com essa temperatura altíssima, acabou dando baixa pressão, até porque o consumo praticamente dobrou. Não é uma situação esperada, esse problema não é só em Três Lagoas, não é só no Mato Grosso do Sul, é no Brasil inteiro. A gente sabe aí, a Amazonas, que é rica em água, está com um problema crítico lá, de seca. Então, é um problema relacionado ao nosso clima e o alto consumo que duplicou. Graças a Deus, a temperatura diminuiu e o sistema está normalizado, o abastecimento. Mas o sistema da Sanissu não comporta uma quantidade de água para abastecer e para evitar essa falta? É, essa temperatura de 45 graus, que o consumo praticamente dobrou, não só aqui no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, no Brasil inteiro, o sistema nosso não é compatível para esse abastecimento. Vocês não prevêem isso por esse período do calor? Nenhum sistema, né? Essa temperatura fora do normal que está hoje, que estava nas últimas duas semanas, é fora do normal para o Brasil, né? Mas esse problema da falta de água não é dos últimos dez dias, já há meses isso vem acontecendo em Três Lagoas? Quando ocorre uma falta de água em algum bairro, ou está relacionado à falta de energia, ou está relacionado a alguma manutenção. O nosso sistema, a temperatura normal do estado do Mato Grosso do Sul, abastece Três Lagoas de forma, com qualidade e com eficiência. O problema está relacionado, dessa última semana aí, ou duas semanas, às altas temperaturas, fora do normal. Nas últimas semanas, mas a gente tem visto que volta e meia vocês mandam comunicado falando da falta de água, e isso já vem há meses. Mas esses comunicados estão relacionados à interrupção de manutenção, você vai fazer manutenção em uma rede, assim como a Energias ou a Eletro, vai fazer uma manutenção, também tem que fazer interrupção, ou falta de energia. Então, o nosso sistema abastece Três Lagoas de forma, com eficiência. Agora, quando você tem que parar para dar uma manutenção, infelizmente, você tem que ficar com uma interrupção aí de algumas horas, de abastecer. E não existe, então, essa possibilidade de faltar água em Três Lagoas, até mesmo com esse calorão? Não, não existe. Problemas? Só para o período mesmo? É, só ocorreu essa baixa pressão, agora devido a esse calor que atingiu o Brasil inteiro, fora do normal, do que a gente está acostumado. E por isso vocês pedem para as pessoas não desperdiçarem água, fazer uso correto? Por isso que a gente solicitou, a empresa solicitou uma nota, para que as pessoas utilizem o recurso de forma racional. Não desperdiçando, não usando de forma irregular, até para que o abastecimento seja contínuo para todos. Agora, um outro problema, Adilson, esgoto transbordando a céu aberto. É outro problema também que a gente tem recebido muitas reclamações, volta e meia, um morador ou outro reclama de esgoto transbordando nas ruas. Por que isso tem acontecido? Olha, do esgoto está relacionado a... Porque o esgoto é projetado para que seja coletado a parte líquida, a água residuária da pia ou do banheiro. E aí tem muita falta de consciência e acaba a gente encontrando resíduos, gordura, contonete, fralda. Tudo isso aí ocasiona a obstrução da nossa rede. E aí quando a gente identifica um ponto que tenha obstrução, a empresa faz uma manutenção no raio ali de 100, 300 metros para desobstruir toda a rede, para não ocasionar mais extravasamento daquele ponto. Mas está relacionado ao mau uso pelos nossos clientes. E tem fiscalização por parte da Sanissu para evitar esses problemas? Não tem como a gente fiscalizar, como que a gente vai saber o que o cliente joga no esgoto dele interno. É impossível você fiscalizar. E em relação a ligações clandestinas? Ligações clandestinas, a empresa que é parceira da Sanissu, ela vem fazendo um trabalho, não só em Três Lagoas, mas em todo o estado. Como que está essa questão do esgoto em Três Lagoas? Hoje a cidade está com quantos por cento de cobertura? Hoje a cidade de Três Lagoas já está universalizada. Assim como eu dei uma entrevista anteriormente, o que está em execução, a gente hoje aqui tem duas estações de tratamento de esgoto, está em execução a terceira, e essa terceira estação de tratamento de esgoto, já com a perspectiva de expansão do município. Da Urias Ibeiro sentido ao município de Silvira. Então, a terceira estação de tratamento, já com a perspectiva de crescimento vegetativo. Obrigada, Dilson. Agradeço, agradeço toda a população, e aquele cliente que tem alguma reclamação, que entra em contato com a gente, através do 0800, 067, 6010, 24 horas por dia, o nosso 0800 atende, abre a ordem de serviço imediato, e essa ordem de serviço cai aqui para os nossos supervisores, no qual temos equipe de segunda a segunda trabalhando para atender a comunidade de Três Lagoas de forma eficiente e com qualidade. Daí nós conversamos com o gerente regional da Sanissu, Adilson Bahia, explicando então sobre essa questão dos esgotos que transbordam a céu aberto em ruas da cidade, também sobre essa questão da falta de água na cidade. Eu volto aos estúdios. Pois bem, se a falta de água é relacionada a altas temperaturas, então essa semana a gente vai ter de novo falta de água, porque uma nova onda de calor está se deslocando aqui para a região do Mato Grosso do Sul, onde os termômetros vão ultrapassar os 40 graus, e lá novamente estaremos nós sem água e sem energia elétrica, porque também os picos de energia elétrica também foram por conta dessa onda de calor. Fica você aí, junto comigo aqui, sempre protestando, porque a conta de água e a conta de luz, essa não sofre nada. Chega ó, rapidinho, na hora do serviço que tem que ser prestado, ah, é a temperatura que está muito alta, ah, por que isso, ah, por que aqui. Aí não dá, né? Essa semana a gente vai ter novamente uma onda de calor aí, atingindo o Mato Grosso do Sul, então, novamente, vamos ficar sem água? A gente torce para que não. Bom, Mari Verdam, chegando aqui no TVC agora, com um recadinho muito importante para você. Chegou a hora de falar com você que tem o sonho de adquirir a sua casa própria, o seu cantinho. E olha, eu vou além, viu? Você já tem a sua casa própria, mas está à procura de um local para abrir o seu comércio. Eu tenho uma solução para você. Eu não. Ela, Vanjamelo Imóveis. Gente, com a Vanja, você consegue tirar os seus sonhos do papel através do financiamento ou consórcio. Sim, mulher, consórcio. Você consegue comprar, vender e alugar um imóvel ou terreno. E isso não só eu estou dizendo não, viu? Olha só os clientes da Vanja, o que eles falam para você. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Viu só? Pense alto, sonhe grande e realize com ela Vanja Mello Corretora de Imóveis. Com você, Israel. Muito bem, dona Mari Verdam. Agora vamos dar aquele pulinho até Campo Grande nos estúdios da CBN para saber o destaque hoje pela manhã na capital morena comigo, a Karina. Bom dia, Karina. Quanto tempo, hein? Não aparece por aqui para falar um olá com a gente, né? Pessoal de casa já sentiu sua falta também. Bom dia. Qual que é o destaque hoje pela manhã em Campo Grande? Bom dia, Israel. Igualmente, viu? Inclusive quero papo milenar, né? Papai recente, é papai novinho. Que demais. A gente vai se acompanhando aí pelas redes sociais e toda a saúde para você e para toda a sua família, viu? Para o bebezinho que acabou de chegar também. Olha só, quero falar de trazer um destaque aqui de Campo Grande da área policial, porque teve uma ação com um confronto, inclusive nesta noite de domingo, aqui em Campo Grande, uma quadrilha que estava agindo aí no roubo de caminhonetes na casa. e tal. Acabou sendo desarticulada. Cinco membros foram presos na noite deste domingo e no confronto um deles acabou ferido e morreu. Foi socorrido, levado para a unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos, viu? E toda essa ação ocorreu, então, na noite de ontem. O confronto foi com os militares do batalhão de choque especializado neste tipo de ação. Toda a ação teve o início após o Serviço de Inteligência da Polícia Militar ter identificado a maneira como essa quadrilha estava agindo no furto de caminhonetes modelo Hilux aqui na região, viu? De acordo com a investigação, dois veículos foram furtados nos dias 16 e 17 de setembro. No dia 19, os policiais conseguiram recuperar as duas caminhonetes que estavam estacionadas no aeroporto aqui de Campo Grande. Na busca pelos autores dos furtos, ontem à noite, por volta das 10 horas, os policiais encontraram um endereço no bairro Santo Antônio, aqui em Campo Grande, e lá eles prenderam cinco integrantes da quadrilha. Um deles, que não estava no local, mas um dos membros indicou que ele estava na região com um outro veículo. Os policiais, então, empreenderam aí a investigação, encontraram o homem e ele resistiu à ordem de prisão, o que acabou entrando em confronto com os policiais e sendo ferido. Essa é uma ação que desarticulou, então, Israel, essa quadrilha que vinha operando no furto de caminhonetes aqui na capital. Na casa ainda foram encontradas duas pistolas, um colete balístico, além de carros que eram usados para cometer o crime. Tudo isso foi atendido no local. Tá certo, Karina. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Por aqui a gente segue com o TVC. Agora a gente vai falar agora do dia D da vacinação antirrábica, que aconteceu no último sábado aqui em Três Lagoas. Os cães e gatos, acima de três meses, puderam se vacinar contra a raiva em 30 pontos espalhados por toda a cidade. Confira na reportagem do Emerson William. A Maristela, que foi batizada em homenagem ao bairro Jardim Maristela, onde nasceu, foi um dos pets a marcar presença para se vacinar contra a raiva. A cadela de quatro anos nunca deixou de se imunizar e mantém sempre a sua carteirinha atualizada. Assim como sua amiga, a gata Diana, que foi mais cedo. Como conta o Francisco, que é o tutor das duas. Toda vez que eu venho vacinar, quando não tem aqui, eu levo lá no posto, no centro zoológico para vacinar ela. É coisa que eu não descuido, da cachorra e da gata. A gata já veio já vacinar. Lola também nunca deixa de estar com a vacinação em dias. Ela tem dois anos e faz parte de uma família composta por outros oito cachorros, todos sob os cuidados de Rosane. A professora reconhece a importância da vacinação para prevenir a doença tanto aos animais quanto aos humanos. A vacina é importante para todos, para a criança, para o animal. A carteirinha dela de vacina está toda completa. Para que não fique doente também, que é um serzinho que a gente gosta muito. Ela está com as vacinas todas em dia, ela não contraiu nenhuma doença. A Pantera é a melhor amiga do Fernando, que tem 11 anos. Ela também faz parte da lista de animais que agora estarão imunes contra a raiva. Fernando conta que sempre prioriza a saúde da cadelinha, dando banho, alimentação e os cuidados necessários. Para ele, a vacina é fundamental, pois Pantera tem bastante contato com outros animais, principalmente quando vai pescar. Quando a gente vai pescar, ela vai tomar banho de rio com nós, ela pesca com nós, gosta bastante, nós deixamos pedacinhos de peixe para ela, para ela comer também. A vacina antirrábica é a principal forma de combater o vírus da raiva, que é transmitido entre animais mamíferos e de animais para humanos. O principal meio de transmissão é pela saliva infectada. Ao morder ou lamber regiões expostas, o vírus penetra na corrente sanguínea até chegar ao sistema nervoso. Os principais sintomas em animais são a salivação excessiva, a mudança para um comportamento mais agressivo e problemas na respiração. Já em humanos, a doença pode causar dor de cabeça, alta sensibilidade e dormência na região da mordida e, se não tratada desde o início, pode chegar a uma encefalite. Em ambos os casos, a raiva pode levar à morte. A campanha de vacinação antirrábica ocorre anualmente através do Centro de Controle de Zoonoses, em Três Lagoas. A expectativa é de que, neste dia D, sejam imunizados 10 mil animais entre cães e gatos, o que representa 80% da população de pets em Três Lagoas. Para quem não foi possível aproveitar a oportunidade, pode procurar o setor de zoonoses ou castramóvel até o final do ano para vacinar os pets, como conta o agente de combate a endemias, Edmilson Matias. Então, a gente sempre está com o setor de zoonoses, né? O castramóvel fica, já tem os postos estratégicos do castramóvel, a cada bairro fica a cada 30 dias, entra no site da prefeitura, faz a pesquisa, procura saber onde está o castramóvel, que não presta só o serviço de vacinação contra a raiva, né? Na vermífico, castração, faz o agendamento e na zoonoses também. Gente... Não tem, né? Diretor, por favor, coloque imagens da Maristela aqui novamente. Por favor. Eu só queria dizer, Israel, que todas as Maristelas já estão vacinadas, viu? Aí, a minha Maristela que eu levei, é, para tomar vacina. Já está vacinada. Ah, não, é essa. Essa daqui já está vacinada e a outra também, viu? Põe naquela outra lá, que eu vou ver. Lá vem. Não, eu não vou falar, não. Ô, bicho. Está vendo como é linda? Essa é de mansinha, né? Essa é mansinha, diretor? A outra é brava, né? Essa é feira aqui, ó. Essa é feira? Participe conosco, facebook.com, cultura tvc, facebook.com, jpnewsms, também está aguardando a tua mensagem, tá bom? Participe conosco. No próximo bloco, dona Mari? Tem? Tem. Tem. Rapaz, o cara atacou a mulher no fogo. Oi? Oi. É? Acabou o relacionamento, falou, não gosto mais de ser, pegou a mulher assim, ó, e jogou no fogo. Entendi. Aqui em Tras Lagos? Aqui. Foi feito alguma coisa com ele? Não, mas tinha que fazer, tinha que pelo menos castrar ele. É, não, assim... Castrar ele seria pouco. Eu também acho. É um absurdo, viu? Não sai daí não, que vem a pulseira de prata aí. BBC Agora! Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personare Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão 7 Pharma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente? Residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto. Acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto. Eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás. E eu vou marcar e vou visitar. E vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira. Conjunto 10 potes de plagem, R$19,99, por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica, 10 kg, de R$29,99, por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos, 5 potes quadrados, San Remo, de R$69,99, por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro Sensação de Umandi, de R$19,99, por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta, 13,5 litros, San Remo, de R$49,99, por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco, 46,5 litros, San Remo, de R$74,99, por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a loja G, a gigante do seu lar. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pois é, meu amigo, pois é. Cada vez mais nos surpreendemos com a capacidade humana, principalmente dos frustrados que não se garantem. Aí complica. Tem muito homem aí que se banca de machão, que é o bichão, que é isso, faz aquilo. Mas na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, principalmente na hora que leva um pé na bunda. Essa que é a verdade. Porque na hora que leva um pé na bunda, em vez do cara mostrar que realmente é um cara centrado e desejar pra mulher, vai com Deus? Vai ver, não, aí ele fica todo rebelde. Aí ele quer ser um machão. Aí, meu amigo, inconformado com o término do relacionamento, o homem agride a ex-mulher e joga ela numa fogueira. Vê se pode. O Alfredo Neto, direto das ruas de Três Lagoas, chega com mais este caso. Alfredo, é contigo. É, Israel, é aquele caso que deixa a gente revoltado e também boquiaberto. Até onde vai parar a maldade humana, principalmente em casos como esse, da não aceitação do término de um relacionamento. Uma mulher de 27 anos foi jogada em uma fogueira. Na madrugada de sábado, após um homem de 41 anos que não aceitava o final do relacionamento, ficar sabendo que a mulher já estava se ajeitando pra poder deixar a cidade. Revoltado com a hipótese da ex-companheira ir embora da cidade, esse homem foi até a casa dela, na rua Custódio de Queiroz, no bairro Quinta da Lagoa, aonde passou a espancar a mulher com socos e chutes. Depois da sessão de espancamento, o homem arrancou a roupa da mulher, rasgou as roupas dela, deixou a mulher despida, jogou as roupas dela no quintal e fugiu do local, ao perceber que a enteada estava com o celular na mão, a filha mais velha da vítima, e que a polícia seria chamada. O homem deixou a residência, mas retornou. No momento que ele retornou, a vítima estava ateando fogo nas roupas rasgadas, quando o mesmo disse, Ah, você vai tacar fogo na roupa? Eu vou apagar com a sua cara agora, pra você aprender. Jogou a mulher contra esta fogueira feita com as roupas rasgadas. A mulher acabou sofrendo várias queimaduras pelo corpo, queimaduras de 25% do corpo, braços, costas, nádegas, pernas e parte do rosto. A filha de 13 anos da vítima conseguiu ligar para a polícia militar. O autor percebeu, aí acabou a macheza, deixou o local. A polícia militar chegou no local e, vendo que a vítima estava com queimaduras graves, preferiu socorrer primeiro a mulher e, posteriormente, fazer as buscas pelo autor. Mas, durante o deslocamento da vítima até a UPA, os policiais passaram as características do carro do homem, um monza de cor vermelho e duas portas, para que as demais viaturas fizessem abordagem, caso visualizassem esse suspeito. O mesmo não foi localizado pela polícia. Para os policiais, a mulher ainda conseguiu contar que ela teria sido agredida várias vezes pelo ex-companheiro e, durante essas agressões, por várias vezes, assim que ela ameaçava largar desse homem, ele a ameaçava, dizendo que iria atear fogo dentro da casa com ela e as três crianças junto, Com medo de morrer e os filhos também ser vítima da ignorância desse homem de 41 anos, a mulher decidiu separar do homem e voltar para a cidade natal. Sabendo que a mulher iria embora, o homem, então, foi até a casa e fez o que fez. Agrediu a mulher e jogou ela contra essa fogueira de roupas. A mulher teve, além dos 25% do corpo queimado, ainda várias roupas que acabaram grudando na pele queimada. A mulher ficou em observação médica e depois foi transferida para o hospital auxiliadora para ter melhor atendimento médico. Já o homem continua foragido. A polícia civil busca-se pelo homem para que ele preste depoimento e explique a versão dele. A vítima ainda relatou que quando o homem deixou a casa, ele saiu proferindo ameaças, que voltaria e iria atear fogo na casa com as três crianças dentro para ela aprender a não querer mais ir embora de Israel. Por que que não esperou, então, os policiais militares do 2º Batalhão, já que ele é o machão? Por que que não esperou? Esperasse lá, ficasse lá de campana, eu vou tacar fogo na casa. Não, não precisa ameaçar não, fica lá. Quando a polícia militar chegasse lá, queria ir lá de macho. Não é o machão? Não é o brabão? Ficasse lá. Covarde. Você é um covarde. Tenho certeza de estar nos assistindo. E outra coisa, fica de boa que a tua casa logo, logo vai cair. Porque a polícia civil já está anunciando a sua cola, já está anunciando a sua cola, farejando você. Logo, logo você vai cair. Safado, monstro. É inadmissível. Ô, Alfredo, segura aí, Alfredo. Toma uma água, respira, porque quando chegam uns casos desses, rapaz, eu fico pensando, né? Como que pode, como que pode um monstro como esse, né? Fazer ameaças como essa? Ai, ai, ai. Vamos lá, Alfredo. Final de semana, o povo enche a cara, fica doido, bebe, abusa do álcool e por qualquer coisa já sai brigando, né? Que coisa. Teve um aí que foi preso aí com arma dirigindo bêbado, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Parece que o problema não é problema para esse rapaz de 23 anos. Quanto mais problema, melhor. Ele que discutiu com uma pessoa, achou que não estava bom, partiu para as vias de fato, pelo jeito, acabou levando a pior, porque geralmente quem vai buscar a arma de fogo é quem leva a pior. Foi até a residência, buscou uma arma de fogo, voltou no local da discussão ali na Jari Mercante, disparou contra a residência e depois deu no pé. A vítima avistou um policial militar de folga que passava pela rua, reconheceu esse policial, começou a gritar por socorro, parou esse policial militar e pediu ajuda, dizendo que um homem teria atirado contra a casa dele após uma briga por motivos fúteis. Durante esse atendimento ali do policial militar, tentando entender a situação, o suspeito passou com o veículo ali, um gol preto, devagar, observando, e percebeu que a vítima estava pedindo ajuda, então resolveu ir embora. Só que o que ele não sabia é que quem estava ali parado conversando com a vítima era um policial militar de folga. O policial esse que seguiu o rapaz até a rua Antônio Estevão Leal, lá no bairro Jardim Oiti. Chegando num momento, a força tática que vinha recebendo informações do policial militar que pediu apoio, conseguiu abordar o carro. Durante revista No Carro, foi encontrado debaixo do tapete, ali do motorista, um revólver calibre .32, aqueles TA cano longo, niquilado, com duas munições, uma intacta e uma deflagrada. A deflagrada é que ele teria disparado contra a casa da vítima. Perguntado sobre a origem da arma, ele ficou quieto. E sobre a razão do estándar armado, que ele teria discutido com uma pessoa, sido ameaçado, agredido e resolveu ir com a arma intimidar as pessoas que teriam agredido. O homem recebeu voz de prisão e a força tática precisou contar com o apoio do pelotão de trânsito. Por quê? Nem habilitação tinha esse homem de 23 anos e estava embriagado. Durante o teste de bafômetro, ele acabou ali sendo flagrado com 0,32 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão. Aí não teve o que fazer. Além do porte irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo em via pública, ele recebeu voz de prisão também em flagrante pelo crime de conduzir veículo automotor embriagado e sem a devida autorização do Estado. Situação um pouco complicada para o rapaz após uma discussão banal no final de semana, que acabou tendo esse final aí. Por sorte, não foi um final pior, já que o disparo de arma de fogo foi para cima, foi para a residência e não contra a vítima após uma discussão banal em Israel. Fred, daqui a pouco a gente vai falar de capotamento e outras ocorrências policiais no final de semana, porque agora a Mari está chegando aí com uma ótima dica para você. Mari Verdan. Do que você está precisando aí na sua casa? Utensílios de cozinha? Espelhos? Balde? Uma caminha para o seu pet? É, na loja G você encontra acessórios até para o seu pet. Estamos falando de uma loja ampla, com uma diversidade em utensílios domésticos, brinquedos, doces e até artigos de decoração. Vamos conferir as ofertas dessa semana. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na loja G. Diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos, 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco com 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a loja G, a gigante do seu lar. Rua Munir Tomé, 451 Centro, passa lá na gigante do seu lar. Israel Espíndola. Obrigado, Mari, pela sua participação. Agora a gente volta para as ruas de Três Lagos com o Alfredo Neto para falar de capotamento. Também está envolvido aquele birinite também, Alfredo, ou não? Israel, ninguém falou nada, mas as vítimas do carro que apotou estavam indo pescar. O pessoal estava ali tentando se estressar um pouquinho, deixar o calorão, a preocupação com os boletos. Eles que estavam na rua David Alexandria indo para a pescaria, ali no bairro Jardim Alvorada, quando na rua Evaristo de Almeida. Uma pessoa, um trabalhador que estava em um veículo Corsa, acabou invadindo a preferencial, batendo na lateral do carro onde estavam essas duas vítimas que iam pescar. E o carro que estava com essa dupla capotando. O corpo de bombeiros, o SAMU, Polícia Militar e também os agentes municipais de trânsito foram chamados. As vítimas tiveram escoriações leves pelo corpo, foram atendidas pelo SAMU, levadas para a UBA para fazer exames, mas felizmente nada grave, apenas o susto. O motorista do carro que teria causado o acidente permaneceu no local, conversou com os policiais, disse que estaria indo fazer um serviço, um reparo em uma obra, quando ele não teria percebido a aproximação desse outro veículo, por conta da coluna que segura o parabrisa e, nesse ponto cego, ele não visto o carro, acabou colidindo na lateral do veículo, que acabou tombando e deixando as vítimas presas dentro do veículo. O caso foi registrado na DEPAC, será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é a responsável pela área, mas não houve informações se havia embriaguez ou não. Apenas a invasão de preferencial numa via de terra, que chamou a atenção, por ser ali um curto pedaço de trecho, aonde fica a 100 metros da Hanulf Marques Leal. Então, é um pedaço pequeno para se exercer em uma velocidade alta ou que causasse um tombamento de um veículo, como aconteceu nesse acidente. Agora, vai ficar a critério da perícia da Polícia Civil, informar aí as razões para o tombamento desse carro com essa colisão, Israel. Nossa Senhora, Alfredo. Ô, diretor, tira um pouco o Alfredo aqui e coloca a imagem pra nós. Só a imagem, porque eu quero chamar a sua atenção, das pessoas que transitam aqui em Três Lagos, por um fato que eu venho percebendo já há anos. Todo cruzamento tem a sinalização. Esse em específico que você está vendo aí pela TV, esse não tem, tá? É rua de terra. Esse é rua de terra. Mas, gente, qualquer cruzamento, qualquer que seja o cruzamento, pode voltar pra cá. Qualquer que seja o cruzamento, para. Para. Analisa. Olha. De terra ou não, para. Reduz a velocidade. É impressionante, é impressionante como as pessoas transitam aqui em Três Lagos, não respeitando o cruzamento. Brincadeira. Brincadeira. Não respeitam nenhum cruzamento, seja na municipal, seja em qualquer cruzamento. Não respeitam, pare. Olha a situação desse carro, do jeito que ficou. Olha a situação do carro, como ficou. Tem imagem aí do carro, do capotamento? Olha aí. Meu Deus do céu. Seja qualquer cruzamento, para, respira, olha pra lateral. Vou olhar ali pra esquerda, direita, pra transitar. Ah, mas a preferencial é minha. Olha aí o que deu. Olha aí o que deu. Aqui é rua de terra. Ali tem um trecho, asfalto. Mas, gente. Atenção redobrada no trânsito de Três Lagos. Atenção redobrada. Quantas vezes a gente tem que mostrar que acidente de cruzamento das pessoas não tá nem aí. Tá nem aí. Só vão passando. Brincadeira, viu? Vou voltar lá com o Alfredo, porque veja só a cara de pau. Um homem foi preso nesse final de semana após furtar um botijão de gás. O que ele não esperava é que toda a ação dele tava sendo filmada. É isso mesmo, Alfredo? É, Israel. Foi filmada a ação delituosa do cidadão. Ele foi reconhecido passeando pelo bairro depois de ter vendido botijão de gás. Os populares que já estavam peda vida com ele, nervoso, seguraram ele. E durante o trajeto de um acidente, aonde a polícia militar estava indo pra DEPAC pra registrar o boletim de ocorrência. Inclusive, era sobre escapotamento. Os policiais estavam indo registrar o boletim de ocorrência. Quando se depararam com os populares segurando o homem de 23 anos e gritando Pega ladrão! Ele que foi reconhecido pelos populares e para a polícia confessou que era, sim, o responsável pelo furto do botijão de gás e que teria vendido para um terceiro no bairro Paranapungá e já utilizado dinheiro para usar drogas. Comprado crack e teria subido pra cabeça. Homem esse que recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. No boletim de ocorrência, não está relacionado se foi identificado o receptador e se o produto foi recuperado para ser devolvido à vítima. Mas, o que informa é que o caso vai ser conduzido pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil e também pela Primeira Delegacia de Polícia Civil, por conta dos inúmeros furtos que ocorreram ali no Jardim Oiti, aonde esse furto ocorreu, que foi lá na Travessa N. Então, a polícia acredita que esse homem seja responsável por muito mais furtos ali na área e eles querem saber se ele foi o responsável dos demais furtos e quem está sendo o receptador, que está comprando esses produtos furtados pelo preço abaixo do mercado, auxiliando esse cidadão e os demais a continuar a cometer crimes contra os vizinhos e, é claro, a continuar a dar dinheiro para as bocas de fumo. Por quê? É desse furto que os usuários realizam para poder conseguir o dinheiro para se manter no mundo obscuro do vício das drogas, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein, rapaz? Obrigado aí pela sua participação, trazendo as informações aí do setor policial. Você viu a cara de pau? Você viu a cara de pau? Pode deixar rolando aí. Olha aí. Por que que tamparam o rosto do elemento, né? Tinha que deixar mostrar, poxa. Não dá para mandar. Eu sei, mas tinha que deixar mostrar aí. Quer ficar falando? Olha lá, você deixa o portão aberto, descuido, certo? É aquilo que eu sempre digo, a ocasião faz o ladrão. Ah, mas eu moro aqui no bairro há tanto tempo, aqui é tão pacato, tão tranquilo. Olha ele aí, ó, passando na sua casa. Olha ele aí. Quem? O ladrão. Olha ele aí, ó. Ai, mas aqui no meu bairro é tão pacato. Vai, deixa aberta a casa. O cumpadre Lalau visitando você. Olha de casa. Vou levar esse botijão embora. Ele entrou. Por que que ele fica parado ali no portão? Olha lá. Ah, tá. Deu um tremor aí na casa. Pronto, levou o botijão de gás, ó. Ainda baixou, pegou a sacola. Só que esse aí... Hã? Foi embora aí, ó. Tá indo embora, levando o botijão. Só que esse aí deu azar. Porque o policial... A equipe policial passou bem na aula. Ah, meu filho, o que que você tá fazendo com esse botijão aí? Ladrão. 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 Ah, roubar o botijão de gás lá no... Sem vergonha, viu? Sem vergonha. Que coisa, viu? Ai, ai. Segunda-feira braba, né, rapaz? Que coisa, viu? Ô, meu Deus do céu. Vem, Mário Verda, vem. Muito obrigada. Tá olhando aí? Tava aqui só. O cachorro perdido? Gente, que audácia. Para de falar do cachorro perdido. Tá mais de tempo. Não é, ela tá vacinada. Mano, eu não falei que ela não foi vacinada. Mas não tá perdida. Ah, tá, não tá perdida. É, entendeu? Perdido é assim, é só ninguém. Ninguém tá perdido aqui. Ó, o pessoal tem que participar aqui junto com a gente, né? Tá toda felizinha, eufórica. Conta logo o que você tá aí. Ai, não pode ser feliz. Tá com as lombriga, a fé que tá se orçando dentro do mundo. Nós ganhamos doces da nossa audiência, Israel. Nós ganhamos. Nós? Ah, tá. Por quê? Não, eu quero saber de quem é. Você não quer? De o quê? São balinhas de coco. Ah. Sabe, aquela bem molhadinha que derrete na boca. De quem? Adivinha. Por favor. Da Suzete. Olha isso. Suzete veio aqui trazer balinhas de coco pra gente. Um beijo pra você. Ela já foi retirar o prêmio dela. Inclusive, Suzete, eu quero pedir desculpa. Eu também. Porque a Suzete participou da promoção e ela tinha feito o comentário corretamente. Acontece que o nosso processador de informática aqui, que deu errado e já foi direto pra tua última mensagem, mas fizemos a correção. Inclusive, ela foi a vencedora. A vencedora, isso. Do centro de salgado lá da Quitutes da Tempo. Tá bom, Suzete? Beijo pra você, minha querida. Beijo, Suzete. Muito obrigada por participar, viu? Obrigada pelo Mimo também. Muito bem. No próximo bloco tem TVC na rua, hein? Pessoas estão desrespeitando a legislação de trânsito e transitando na contramão. Já, já você sabe qual é essa avenida. Não sai daí, não. Não sai daí. TVC Agora Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrilhas de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box pra banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove Fraldas Personari Baby com doze unidades Somente sessenta e um e noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova Com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo Conheça Nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, dois mil e sessenta e três Telefone ao meia sete vinte e um zero quatro quatorze nove quatro Venha conferir! No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro Ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra Loja um, rua Yamagut Canquite, mil quinhentos e cinquenta e sete no São João Loja dois, rua Coronel Cacildo Arantes, oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá E loja três, na Avenida Filinto Miller, mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Ei, você conhece o MSCAP? O MSCAP é regional, por isso mais fácil de ganhar E você conhece os ganhadores O MSCAP é o único que você compra no seu bairro E ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Esse você conhece, esse você confia Nesse domingo tem, no primeiro e segundo, sorteios dez mil em cada No terceiro, uma moto ronda No Super Giro, quarenta prêmios de mil reais E no quarto sorteio, um Fastback MSCAP, ajude e concorra Agora tá na hora, TVC agora Tá na hora do TVC na rua TVC na rua TVC na rua É aquele momento em que você tem um problema sério no seu bairro Precisa de uma ajuda Precisa de um auxílio E aí você encaminha pra nós E nosso WhatsApp A sua demanda Tá certo? Vem comigo Porque nós vamos até Avenida Custódio Andrius A prefeitura está realizando obras de pavimentação asfáltica Certo? Até aí tudo bem Passou da hora, inclusive O que acontece É que durante essas obras Trechos da avenida São interditada E aí o motorista precisa fazer uma outra rota alternativa Mas não Veja o desrespeito flagrado Olha aí Transitando na contramão Transitando na contramão Eu quero pedir pro diretor, inclusive Não nesse vídeo Nesse Dá uma pausa Pausou Antes Antes Volta, 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 volta Volta, volta Volta, volta Aí Pausou aí Muito bem Preste bem atenção Eu vou até inclusive agora pedir pra encher a tela Consegue encher a tela? Não é Não é querer identificar o carro que está na contramão Não é isso Não é querer identificar o infrator Mas eu quero chamar sua atenção Ao fundo do carro Tem manilhas que impedem a passagem de carro Ou seja Olha lá as manilhas Dizendo Não transite por aqui A pista está interditada Quem foi que disse Que O condutor poderia transitar Na contramão Essas imagens Foram feitas por um morador Que transita diariamente Na custódia Andrius Pediu para não ser identificado Pode voltar pra cá, diretor Pediu para não ser identificado Que achou absurdo E pediu ajuda Pra nós Estou olhando inclusive aqui novamente Aqui as manilhas Aqui ó Ou seja Quem faz a conversão aqui Está impedido de seguir pela via E veio pela contramão Gente É infração grave A nossa equipe de reportagem Entrou em contato Com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Transporte e Trânsito E ela confirmou E ela confirmou Que um dos sentidos da via Ainda está em obra Interditada Porém Há sinalização dos sentidos da via E dos desvios necessários Porém Porém Há motoristas que não respeitam A sinalização E a legislação de trânsito Ou seja Além de estar sinalizado aqui Que está interditado Tem sinalização de que Há uma rota alternativa Por isso As pessoas Devem Procurar Outras rotas alternativas Como foi Sinalizado Pela Seintra A Seintra Fez a sinalização Informando Os sentidos Que as pessoas têm Para transitar Ali na região Está certo? Obrigado Para você que participou comigo Pediu para não ser identificado Está aí Nós procuramos a solução Agora Diretor Eu quero chamar a atenção Desta fotografia aqui Desta foto É uma figueira gigantesca Lá na Vila Piloto Bem próximo Desse transformador Quem mandou essa foto Para nós Foi o nosso companheiro Edis Carlos Foi Israel Essa figueira aqui na Vila Piloto Bem próximo Do transformador Eu vi a Mari Verdão Falando da previsão do tempo Tem chuva E qualquer vento Pode ocasionar aí um problema Então Nós já estamos entrando em contato Com a companhia de energia elétrica A NEL Né? Antiga Electro Inclusive Para buscar uma solução Para buscar uma solução Na Vila Piloto Essa figueira gigantesca Lindíssima Mas que tem os galhos Bem próximo Bem próximo Desse transformador aí Que pode ocasionar Um acidente Obrigado Viu Edinho Obrigado por você estar participando Conosco aí Do TVC Na Rua Bom O mesmo pensamento Meu Edis 57780 99325780 Você pode fazer os seus pedidos De doces Bolos E tortas Para os aniversários Ou ocasiões especiais Celebre aí com sabor A sua reunião Em família E com seus amigos Com Camila Cungro Confeitaria Onde você vai encontrar Os prazeres E as delícias Da boa mesa Israel Espíndola Muito bem Dona Mari Verdã Já estou com água na boca Gente Desde quarta-feira Que Três Lagoas Está sediando Jogos estaduais Da melhor idade Atletas Acima dos 50 anos Diversos municípios De Mato Grosso do Sul Disputam em duas modalidades O vôlei adaptado E a bocha Confira na reportagem Concentração Últimas orientações Da técnica Pose para a foto E começa mais uma disputa Acirrada No vôlei adaptado Em busca do título De campeão Dos jogos estaduais Da melhor idade Enquadra Atletas Acima dos 50 anos Muitas delas Mães Avós Que esbanjam Jovialidade Assim como a Maria Elenice Atleta do município De Iguatemi Ela explica Como é poder chegar Nessa altura da vida E ainda Entrar em quadra Para competir É uma sensação Inexplicável Porque assim Eu sempre pratiquei esporte E com as dificuldades Que a gente vai Com o decorrer do tempo Eu tenho as mãos Todas prejudicadas E no vôlei adaptado Eu achei Tudo É muito bom As pessoas não tem noção O quanto é bom Nós estamos aqui Para competir Mas não existe entre nós Uma competição Porque é a coisa mais linda De você ver Uma torcendo pela outra Competição Mesmo só dentro de quadra Porque na arquibancada As meninas Acabam torcendo Para outras Animação total Os jogos da melhor idade Reuniu em três lagoas Atletas de 25 municípios Além dos atletas da cidade Em competições Que aconteceram Em diversos polos esportivos Nas competições De vôlei Foram arbitrados Por juízes Da Federação de Vôlei De Mato Grosso do Sul Mostrando a força Do esporte Entre os máster Como explica O coordenador técnico Sávio Bernardes Nós estamos assim Em um momento Que o vôleibol Está crescendo muito Está se tornando Cada vez mais popular E hoje A Confederação Brasileira Já criou O Campeonato Brasileiro Master Ou seja Essa clientela Precisa praticar esporte Precisa estar Em atividade física E esse pessoal O vôleibol É um esporte Muito propício Para isso Porque não tem Aquela corrida longa Então Aquelas pessoas Que se adaptam Bem ao vôleibol Elas acabam Procurando essa modalidade Porque é uma modalidade Que proporciona Essa condição Então eu acho Muito importante Que essa clientela Que está aí Às vezes parada Tem muita gente Por exemplo Que parou faz 10 anos E aí vê essa possibilidade Porque nós estamos Tendo aqui Por exemplo Esse ano Foi criada A faixa etária De 50 anos Então a partir De 50 anos Esse pessoal Já começa A praticar esse esporte E vê essa competitividade De uma forma Prazerosa Porque eles têm Uma convivência Maravilhosa Podem trocar E muitos Nem viveram A vida de atleta Lá na juventude E estão tendo A oportunidade De viver Esse momento Aqui Os Jogos Estaduais Da Melhor Idade Reuniu aqui Em Três Lagos 26 municípios De todo Mato Grosso do Sul Além do vôlei Adaptado As competições Também acontecem Na Bótia Muito mais Do que esporte Vale mesmo É a confraternização Além das competições Tanto no masculino Quanto no feminino Esses atletas Puderam participar De eventos sociais Como o Festival De Dança De Salão E a escolha Nós treinamos Duas vezes por semana E assim Como é que é chegar Aos 88 anos 86 E ainda está competindo Como que é Ser jovem de mente Sabe o que é Lá na Vovó Ziza Eu faço hidro Eu faço pilato Jogo bocha Tem outro joguinho Que a gente Memória da cabeça Tudo isso ali Eu acho que é isso ali Deixa eu falar aqui Com a sua parceira Aqui agora Vem aqui Como é que está O entrosamento De vocês duas Preparado para mais Uma competição Aqui em Três Lagoas Nós estamos Pensando nisso aí Que nós já temos Eu já tenho Quatro troféus Lá no nosso clube E eu queria Entregar Entregar os cinco Agora E eu tenho Quatorze medalhas E nós estamos Pensando de Colocar mais Colocar mais Colocar mais Atividades Atividades que ajudam Essas atletas A ter uma vida Mais ativa Fortalece o sistema Imunológico Previne o aparecimento De doenças crônicas E também mantém A mente saudável A prática de atividade Física para os idosos Minimiza os impactos Do tempo No processo de envelhecimento Como o enfraquecimento Dos músculos Sem mencionar Na inclusão social Como pontua A atleta de Campo Grande Márcia Theodoro É muito gratificante Porque nós estamos Assim Numa fase preparatória Para assumir a terceira idade Porque fala que a terceira idade É a partir de 60 anos Eu tenho 57 anos Então O ano que vem Eu já posso participar Da liga Da CBVA Que é a Confederação Brasileira Do Vôlei Ataptado Então é muito gostoso A gente com essa idade Está aqui Eu sou mãe de duas filhas Tem um neto lindo Maravilhoso E o espírito É isso aqui Eu não sinto Que eu tenha essa idade Eu acho importante É isso É o espírito esportivo A confraternização A união do grupo E isso aqui É muito bom Porque a gente consegue Fazer amizade Com todo mundo É um bem estar É uma qualidade de vida Maravilhosa Mas dentro de quadra A cordialidade É deixada de lado Porque todas elas Querem mesmo É competir Entre as quatro linhas Sim Não tem como Não ter uma rivalidade Mas somente Em quatro linhas Depois A gente é tudo Amigos Todo mundo parceiro A gente está aqui Para confraternizar Para se conhecer Fazer contato Para novos amistosos Sabe Mas dentro de quatro linhas Não tem dúvidas Há sim Uma competição Uma rivalidade Queremos ganhar Eu espero Que a dona Mari Verdam Tenha prestado atenção Na reportagem Viu Praticando esporte Tendo uma vida Saudável Alegre Não sedentário De ficar aí No gariroba Gariroba Birinite Você não sabe Que é birinite É também Chilibir Birinite Porque na hora Que dá o sapeca Neném Dona Mari Verdam Aí você não Vem que É Fica a noite toda Ali no birinite 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 As informações Com o Emerson William O Instituto Federal De Mato Grosso do Sul Está com o edital Em aberto Para o processo seletivo Do projeto Qualifica Mais Inclusão Que são cursos Destinados exclusivamente Para pessoas com deficiência Sobre este assunto Eu vou conversar Com a professora E coordenadora Do projeto Leila Santos Professora Quais cursos E quantas vagas Serão destinadas Neste ano Ok São três cursos Operador de caixa Informática básica E assistente em administração Cada um 20 vagas Explica para quem nos assiste Quem pode fazer inscrição Até quando vai E por onde os interessados Podem se inscrever Ok Informática básica E operador de caixa São para pessoas Com mobilidade reduzida Ou autismo leve Que é nível 1 Ou nível 2 Autista moderado Nível moderado E as inscrições Começam Já começaram Vai até dia 10 Seleção é feita Através do Site do IFMS Central de seleção E Caso precisem Podem vir aqui também Que a gente ajuda A fazer A inscrição A seleção Ela é feita De qual forma? Então É Por ordem de inscrição Então quanto mais cedo Você fizer a sua inscrição Mais chances Você tem de conseguir a vaga Vai ser por ordem de inscrição E tem um diferencial também Nossos estudantes Vão ter direito A uma bolsa De 200 reais São dois meses De duração Então duas bolsas De 200 reais Quando vão começar As aulas E qual o período De duração do curso E em qual período Do dia também Vão ocorrer Essas aulas O curso tem uma duração De 50 horas Que vai ficar Em dois meses No caso Começa dia 20 A previsão É dia 23 de outubro Início Período noturno Horário Das 19h às 22h Para finalizar Professora Qual a importância Desses cursos Para as pessoas PCDs Que querem ingressar No mercado de trabalho É qualificação Qualificação Para que elas Tenham Mais chances De entrar No mercado De trabalho De ser incluído E poder Fazer as Atividades Com excelência Enfim É isso Na verdade Professora Muito obrigado Pelas suas informações Lembrando aí Que então São 20 vagas Do curso De assistente Administrativo Exclusivo Para pessoas Com deficiência Auditiva 20 vagas De informática Básica Para pessoas Com mobilidade Reduzida E autistas 20 vagas De operador De caixa Para pessoa Com mobilidade Reduzida E autistas O edital Completo Você confere No portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigado Emerson Pela informação Tá Então acesse lá O portal rcn67 Que tem mais informações Detalhadas Segunda-feira Vamos de recado Vamos de recado Vamos de abraços Se tiver Nós temos Diretor Recados Abraços Eu tenho abraços Inclusive Eu tenho dúvidas Na verdade Eu tenho dúvidas Eu queria saber Se o Vinícius Valentim Você tem dúvida Ou você tem abraço Para mandar Primeiro dúvida Eu queria saber Se o Vinícius Valentim Tá de folga Ou se ele está trabalhando Põe o Facebook Para nós Entendeu? Pode pôr Pode ser Pode ser Ó Diretor Israel Tá falando que pode ser Ele tá de folga Tá de folga E não mandou E não mandou abraço Por que Vinícius? Vai Fog Não tem Não tem Facebook Viu? Não tem Facebook Ó Um abraço Então para o Vinícius Estou brincando Ó Tem Facebook Sim Muito obrigada Ó Tem o Oi o Ivanilson Aqui ó Bom dia Ótima semana Para nós Ótima semana Para você também Ivanilson Ribamar Bom dia Bom dia Amigos Israel Imari Imarés Meu nome é assim né Cada estado é diferente Um pouquinho Mas tá certo Ribamar Um beijo para você Lá direto do Macapá Gregório Oliveira Assistindo a gente Bom dia Cleide Silva Também O Davi Rodrigues Oliveira Bom dia Não me convenceu A justificativa do gerente Muito vazia Isso aí Tá vendo? Viu? Eu te falei Né Alguém Né 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 Davi muito obrigada Por interagir aqui com a gente Viu? William Barbosa William Barbosa Quem tá filmando Também tá errado Dois infrator Acontece William Que o carro Não estava em movimento E sim parado Então não é infração Né Se tá estacionado ali Não é Ele não tava É O que tava filmando E tava com o carro parado Tava parado Entendi Ó a pulseira de prata Mas obrigado William Obrigada por comentar Exatamente O que mais? O Edson Carlos Bom dia Israel Bom dia Mari Verdam Ótima semana para todos nós Grande abraço do Edinho Um forte abraço Da Mari Verdam Pro Edinho Um abraço Edinho Pra você Muito bem Você que participa conosco Pelo Facebook da Cultura Facebook do JP News Obrigado pela Pelo comentário Pela participação Pela participação É importantíssimo Igual o William Observou ali Se o carro tivesse movimento Também era infração William Sensacional Meu irmão Sensacional Parabéns Vamos tomar uma água? Vamos Porque no outro bloco tem do Laboratório Bazé Sabia? É? É O áudio tá chique Vamos tomar água? Você vai pagar água? Vou pagar água Ah, então tá bom A gente volta já já Você quer dar uma cara nova Para o seu ambiente Residência ou trabalho Então você precisa conhecer O Mundo das Tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no Mundo das Tintas Não perca tempo Venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ligue e faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp 999772557 Quinzena do cliente É na onde? É aqui na Loja G Diversos produtos Em ofertas Para você levar para casa Confira Conjunto 10 potes De plás De R$19,99 Por apenas R$12,99 Cada Balança de cozinha eletrônica 10 quilos De R$29,99 Por apenas R$19,99 Cada Conjunto de mantimento Cinco potes quadrados San Remo De R$69,99 Por apenas R$49,99 Cada E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro Sensação de um mande De R$19,99 Por apenas R$12,99 Lixeira pedal preta Lixeira pedal preta Há três anos realizando Cinco, dois, um, quarenta, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Quem ama cuida Por isso nós da farmácia sete A farmácia sete farma cuidamos de você Pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove Fraldas Personari Baby com doze unidades Somente sessenta e um e noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa Lenço medecido Mili Love Care por nove e noventa e nove Peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia sete farma, sinônimo de economia e qualidade Você que gosta de futebol, praticar a futebol Semana que vem é feriado prolongado E vai ter um torneio aqui em Três Lagoas Em prol do Dia das Crianças É o Torneio Solidário Se liga Já está aberta as inscrições para a terceira edição do Torneio do Dia das Crianças Que será dia seis, às dezoito horas lá no Polio da Lagoa Aqui já quero agradecer o apoio da Seja e Velho Que estará apoiando o nosso evento E é isso aí Já está aberta as inscrições Para participar, cada equipe deverá doar no mínimo doze brinquedos Os brinquedos arrecadados serão doados lá no bairro Osmar Dutra Agora, quantas equipes já estão à expectativa para participar desse torneio? Já temos doze equipes confirmadas E vamos fazer com dezesseis Então ainda tem um pouco de vaga Se alguém quiser participar pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais Agora, Juninho, haverá premiação para essas equipes? Sim, haverá premiação de troféu para o primeiro, segundo e terceiro e medalha Muito bem, feriado prolongado Jogar uma bolinha e ainda ajudar as crianças que precisam ganhar um brinquedinho aí No dia doze de outubro Agora vamos com o quadro Mais Saúde do Laboratório Bazé Olá pessoal, sou o Dr. Gabriel Bazé, aqui do Laboratório Bazé E hoje nós estamos no Mais Saúde para falar um tema muito interessante Sobre varizes Você sabia que 38% da população do Brasil sofre de varizes? Em sua grande maioria, as mulheres, mas também os homens E é por isso que hoje nós estamos aqui com o Dr. Aldo Passaláqua Seja bem-vindo, doutor Obrigado, eu que agradeço o convite, Bazé Legal, Dr. Aldo, atende lá na clínica Neovasque E vai responder um pouquinho das nossas perguntas Doutor, explica para o pessoal o que são as varizes Você falou uma estatística interessante, Bazé 38% da população brasileira Mas tem uma outra estatística mais impactante Depois dos 70 anos, 70% da população aproximadamente vai ter varizes Então é algo muito mais importante do que a gente imagina As varizes é uma doença que está associada com uma fraqueza Da parede das veias A veia é aquele sangue onde passa o sangue que está retornando ao coração Então a partir dessa fragilidade de algumas camadas do vaso Passa a haver uma dilatação, um enfraquecimento Então leva a uma dilatação e também com isso leva a uma diminuição do fluxo O fluxo vai ficando lento, leva uma sobrecarga daquelas regiões Aonde o fluxo deveria estar retornando bem Legal, doutor, você falou um dado que realmente assusta um pouco 70% da população na fase já da terceira idade vai desenvolver as varizes Tem como prevenir? Com certeza, Bazé Na verdade o foco do tratamento das varizes Muitos pacientes procuram querendo tratar varizes Achando que tratar varizes é eliminar aquelas veias que estão aparentes E na verdade essa é só uma parte, é só um complemento do tratamento Onde o principal alvo nosso realmente é estabilizar a doença Isso é fazer uma prevenção para que pelo menos dão pior aqueles casos que já estão ativos E evitar que novos apareçam E isso está relacionado principalmente com os hábitos de vida Com alimentação, estilo de vida Então aqueles pacientes acima do peso Que não praticam atividade física Eles ficam muito propensos Tem alguns fatores que a gente não consegue prevenir Que é o fator hereditário genético Porém tem muitos fatores que são realmente modificáveis na vida do paciente E isso é o que a gente bate no consultório Para o paciente entender que esse é o tratamento de verdade Legal Muitas das pessoas que procuram tratamento para varizes Vão mesmo em função da estética Que eu acredito que é o que mais incomoda Mas quais são os impactos para a saúde? Então a gente, toda vez que o paciente procura A gente explica que existem graus, fases da doença Então existem sim aqueles pacientes que Talvez por um fator genético bom, protetivo Não desenvolvem os varizes Mas desenvolvem somente aqueles vazinhos Aquele inconveniente mais estético E às vezes fica só nisso Mas a gente não tem como saber exatamente Se aquele paciente tem só aquela doença venosa A varicose das varizes Numa fase inicial Ou se a pessoa sempre vai ter aquele quadro estético Então por mais que a procura inicial muitas vezes é Pela causa estética Nós devemos sempre fazer uma avaliação aprofundada Porque sim, as varizes Elas com o passar do tempo Do desenvolver da doença As fases mais avançadas Trazem um grande impacto na qualidade de vida Então as fases mais avançadas Leva a um quadro inflamatório Inchaço, inflamações Feridas na fase mais tardia São feridas muitas vezes com difícil É um tempo muito grande para cicatrizar Uma dificuldade de cicatrizar E isso traz um impacto muito grande na saúde Tanto psicológica como física da pessoa Doutor, durante o tratamento das varizes Imagino que é importante que o paciente vá mais cedo Do que está em uma fase evolutiva Acho que como quase todas as doenças A gente deve tratar o quanto antes Então esses pacientes que procuram Numa fase inicial, às vezes estético E a gente encontra a doença São grandes sortudos O que acaba acontecendo é que a maioria das pessoas Principalmente os homens Deixam para ir muito tardia Em fases mais avançadas As mulheres estão de parabéns Que sempre acabam procurando mais cedo Mas quanto antes procurar Mais fácil vai ser o tratamento Então entender isso no início As alterações que vão acontecer na perna Ainda vão estar em uma fase inicial De fácil reversão E acaba que os pacientes que chegam em outra fase Às vezes não vão ter essa possibilidade Então quanto antes Já vão ter alterações irreversíveis Manchas, feridas Então quanto antes chegar Antes a gente trata Antes o paciente muda o seu estilo de vida Faz um trabalho preventivo E faz o tratamento de cirurgia Ou o que for preciso Numa fase mais tranquila Muito legal Ó, você que está em casa assistindo a gente Pegou o recado do doutor Aldo, né? Precisa ir procurar O consultório médico Para poder tratar das doenças E o quanto antes, melhor Novamente, o doutor Aldo está lá na Neovaski Você pode procurar e agendar uma consulta Doutor, qual que é o momento exato Que o paciente que sofre de varizes Ele identifica que ele pode ir a uma consulta? Então, tirando o paciente que tem esse quadro estético Que procura por uma demanda não pela doença O paciente que deve ficar alerta Então é aquele Claro, ele geralmente vai Ver na própria perna Algumas vezes aumentadas Mas os sintomas de alerta Vamos dizer assim Então, inchaço muito fácil no fim do dia Pernas cansadas Câibras com uma frequência muito alta Em geral, abaixo do joelho Então são sintomas que mostram Que está havendo um acúmulo de líquido Por uma sobrecarga Uma dificuldade do retorno do sangue Acontecer ao coração Sim Então esses pacientes já devem estar Entrando numa fase até intermediária da doença Eles devem ficar mais atentos E procurar Não é só a varize que causa sintomas Mas é um dos problemas E a gente deve fazer essa avaliação Para descartar esse problema Legal Já no consultório Quais são os tipos de tratamento Que esses pacientes podem fazer? Então mudou muita coisa No tratamento das varizes Acho que muitas doenças também Ao longo da evolução Da ciência, da tecnologia E na nossa área foi isso De uma forma bem impactante também Aconteceu Eu acho que se a gente pegar aí Alguns 10, 15 anos atrás Quase todos os pacientes de varizes Acabavam tendo que ir para um centro cirúrgico Fazer uma cirurgia E muitos pacientes têm medo disso Então alguns carregam esse medo Na cabeça de varizes Cirurgia, ir para o hospital Coisa grave E a coisa mudou bastante Então hoje a gente passa muitos meses Sem ir para o centro cirúrgico E isso quem nos proporcionou Foi a evolução da medicina Da tecnologia Através de tratamentos pouco invasivos A grande maioria hoje A gente consegue executar mesmo Casos com grandes varizes A gente executa no consultório Com anestesia local no máximo Usando bastante tecnologia Principalmente o laser Que é um grande aliado nosso Legal, então está fácil Para cuidar das varizes Como que fica a vida desse paciente depois? Ele vai ao tratamento Consegue fazer o tratamento Lá no consultório, por exemplo E depois Como tem esses cuidados? Tem algum cuidado especial? Como que fica a vida desse paciente? Eu brinco com os pacientes Mas é falando que Quem já fez o tratamento A cirurgia Esse é o paciente Que não pode mais descuidar mesmo Não pode porque A doença a gente sabe Que apesar de ter um tratamento cirúrgico Para aquilo que aconteceu Aquelas veias que já estão doentes Naquele momento Não vai evitar que outras veias Virem varizes no futuro Então se o paciente vai lá E faz um procedimento Um tratamento Uma intervenção Para resolver esse problema Ele resolve naquele momento Sim Então se dali pra frente Ele não entrar na parte preventiva Ele vai perder esse resultado Então ele é o paciente Que mais tem que fazer a prevenção Esse é o meu ponto de vista E eu sempre respondo Dessa forma para os pacientes Sim, legal Ele vai estar sempre cuidando disso Doutor Depois de feito todo o tratamento Depois de feito todo esse cuidado Qual a importância Do acompanhamento médico Na vida desse paciente? Esse paciente Dificilmente ele vai ter alta Ele vai ficar sem ter Um acompanhamento de um vascular Uma vez identificado Que a pessoa é portadora de varizes Como a gente falou Não é uma doença que tem cura Sim Então E o tratamento Ele é um tratamento Que muitos pacientes Às vezes começam fazendo Que é mudança de estilo de vida Então perder peso Fazer exercício Uso de meias De compressão São coisas que Se a gente não estiver ali Acompanhando o paciente Muitos deles Deixam Não criam esse hábito Deixam esse tratamento de lado Sim E volta depois de 3, 4, 5 anos Do mesmo jeito Ou até pior Do que estava antes Então esse paciente Ele no mínimo Anualmente Ele tem que estar ali Batendo a carteirinha No consultório De surgião vascular Para no mínimo relembrar E a gente poder acompanhar Ver como é que anda isso Como é que está indo Isso para a vida do paciente Legal, legal Depois que o paciente Tem Esse acompanhamento Das varizes É possível Por exemplo Hoje você citou algumas causas Que podem gerar Essa doença das varizes A família hoje Por exemplo A gente trata muito Hoje de doenças genéticas Queria saber Se esse é um caso E se tem como prevenir É O mais comum Sim, Baza O mais comum A gente E isso faz parte A gente até questiona Os pacientes E na família Tem bastante caso Esse é o disparado Da causa principal Das varizes A causa genética Hereditária Então é de gerações A avó tem varizes A mãe tem varizes Eventualmente pula uma geração Outra Mas se você questionar Na família Você vai encontrar Bastante gente Com varizes Então sim É uma doença genética Essa é a parte Que a gente não modifica Da questão de prevenção A pessoa que tem Bastante caso na família Ela tem que Usar o outro lado Da prevenção Que são As mudanças De estilo de vida E isso tem que ser Batido de uma forma Muito intensa Para compensar A questão genética Legal, legal Espero que vocês Tenham pegado Todas as dicas aí Doutor Aldo Obrigado pela presença E eu que agradeço Para o Zé Valeu Ó Quer saber mais dicas de saúde Acompanhe a gente No Instagram Laboratório Bazé No Youtube Laboratório Bazé também E a gente espera vocês No próximo programa Até mais Até mais Viu só Toda segunda-feira Mais saúde Aqui no TVC Agora Isso mesmo E aí O que você tem para mim? Fala agora O que você está falando É porque o Israel Gente Ele briga comigo Nos bastidores Aí a gente Começa aqui Assim Ó Agressão Chama a polícia Aí volta Para a gente A gente está De volta Mas mentalmente A gente quer fazer Isso aqui Já fui vacinada Já falei Fiquei no queroba Aí todo dia Hoje Você também Não saia daí Porque no próximo Bloco tem mais TVC Agora Tá bom? Por favor Ó E eu vou conversar Vem cá Vamos conversar A gente volta já já Vem Eu procurei a Vanja Para a gente ver locação Eu pensava no imóvel Eu precisava de um imóvel Para a locação Para aumentar a minha clínica E a minha intenção inicial Era a locação O que ela trouxe Foi uma possibilidade De algo que coube No meu orçamento Ela fez com que isso ficasse Se tornasse possível E aí aquilo que seria aluguel Virou algo próprio Para a clínica O primeiro símbolo O cuidado com o que é a clínica Você fez algo Se tornar Mais do que real Anote aí o WhatsApp Do grupo RCN Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero Do RCN Juntos A gente faz a diferença Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos Para o seu melhor conforto e segurança Guarda corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato Mil e quarenta Fone Três, cinco, dois, um Quarenta, quarenta e dois Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta O Festival Bar em Bar Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar O evento é organizado pela Abrazel E acontecerá de vinte e seis de outubro a vinte e seis de novembro Seja o jurado dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes participantes E saboreie pratos incríveis Vote no seu favorito no site Bar em Bar ms.com.br Apoio E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando Pagar meu boleto Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas Pagar meu boleto O Grupo ICN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais Todo dia tem sorteio Pra participar fácil das empresas participantes E preenche o seu cupom virtual Grupo RCN Pagar meu boleto Atenção para as empresas parceiras Posto para ti RKM Máquinas Cassiplast Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP Óticas Elite Quitutes da Tene Marquinhos Autocenter Telas Concórdia Panorama Materiais de Construção Comunhão Salgados Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida URCM Jantô A gente faz a diferença Estamos de volta com o TVC Agora Israel Espíndola já está arrumando o look dele Porque ele irá almoçar e vai pagar um almoço para mim Muito obrigada meu amigo Pedinte A gente pede mesmo aqui Gente, muito obrigado pela companhia Segunda-feira Infelizmente chegamos ao fim de mais um programa TVC Agora Obrigado por você que esteve sintonizado na Cultura FM Obrigado por você que esteve no JP News também Nosso portal Muito bom ter você aqui conosco Nas nossas lives no Facebook É verdade E claro, no nosso WhatsApp 3509-7500 Um beijo, uma ótima semana pra vocês Estaremos aqui amanhã Ó, daqui a pouco tem a reprise Pra você que está acompanhando a reprise Já 18 horas e 45 minutos Obrigado também Uma ótima noite pra vocês Às 17 Começa às 17 É, e acaba às 18h45 Beijo Até amanhã Tchau Maior competição entre bares e restaurantes